Olá a todos! Seguindo com o tópico Meio de Cultura, hoje abordaremos o subtema Equipamentos Necessários para o Preparo de Meios de Cultura. Veremos os principais equipamentos utilizados durante o processo de produção de meios de cultura. E, ao final desse módulo, o aluno será capaz de conhecer os principais equipamentos utilizados durante a produção de meios de cultura em laboratório e entender a importância desses equipamentos. Essa aula foi elaborada por mim, contou com a curadoria e supervisão da Alessandra e apoio técnico do Manuel e da Nathalie. Para a produção de meios de cultura, uma balança com uma ou duas casas decimais se faz suficiente. Agitadores, utilizados para a solubilização de soluções. Aqui um exemplo de um agitador do tipo agitador magnético, o qual poderá ser utilizado para a solubilização de soluções de volumes maiores. E aqui um agitador do tipo vórtex, o qual poderá ser utilizado para a solubilização e agitação de soluções de volumes menores. PH-metro ou medidor de PH. A verificação do PH da solução é de extrema importância, pois um PH incorreto leva a perda de culturas celulares. A utilização do PH-metro permite a verificação do PH da solução e ajuste, caso necessário. O eletrodo é mergulhado na solução e então é possível visualizar o PH. Quando esse eletrodo não está sendo utilizado, permanece mergulhado em uma solução tampão para sua calibração. Cabine de segurança biológica classe 2. Esse equipamento fornece proteção do operador, proteção do meio ambiente, proteção do experimento ou do produto, possui uma abertura frontal, a qual permite o acesso à superfície de trabalho e um filtro EPA. Funcionamento desse equipamento. O ar do ambiente entra, é filtrado pelo filtro EPA e esse ar filtrado recircula no ambiente de trabalho. Bomba de vácuo. Auxilia na esterilização de soluções por meio de filtração com membranas. Para refletir, pesquise e explique resumidamente como é o funcionamento de uma cabine de segurança biológica classe 2. Essa foi a bibliografia utilizada nesse subtema e até o próximo vídeo.